Se não vai Não desvie a minha estrela Não desloque a linha reta Você só me fez mudar Mas depois mudou de mim Você quer me biografar Mas não quer saber do fim Mas se vai Você pode ir na janela Asse a morena no sol Que não quer anoitecer E ao chegar no meu jardim Mostro as flores que falei Vai Sem duvidar Mas ainda faz sentido Vem Até se for Bem no final Será mais lindo Como a canção Que um dia fiz Pra te brindar Você pode ir na janela Asse a morena no sol E não quer anoitecer E ao chegar no meu jardim Mostro as flores que falei Você só me fez mudar Mas depois mudou de mim Você só me fez mudar E ao chegar Você só me fez mudar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri